Pessoal, a Raul Ju publicou na última semana em suas redes sociais um teaser de uma moto custom que será lançada no Brasil. Não dá para ver direito, mas eu já dei uma pesquisada e a motoca é uma que está disponível em mercados como o chileno e o colombiano com o nome TR150. Como sempre peço a vocês, deixe aquele like para nos ajudar a divulgar os vídeos e vamos nessa! O lançamento da Raul Ju aqui no Brasil deve disputar espaço contra modelos como o da Gafra Horizon 150 e a própria Raul Ju Chopper Ward 150. Seu porte é um pouco maior do que a das concorrentes e ela ainda traz de série alforges laterais rígidos, guidão alto, assento em dois níveis e alça para o garupa. Como vocês podem ver no vídeo, a moto tem vários detalhes que podem agradar a muitas pessoas, como também desagradar aqueles que gostam de motos mais enxutas, com menos apliques, detalhes em plásticos ou metal. Com seis modelos atualmente no mercado brasileiro, a marca chinesa, que é parceira internacional da Suzuki e é representada no Brasil pelo grupo JTZ, prepara a chegada da Master Ride em nosso país. Na verdade, essa moto estava nos planos da marca para o final do ano passado, mas teve sua chegada adiada em virtude dos problemas que estamos passando. Ela voltou a ser planejada para o primeiro semestre, mas novamente foi adiada e agora é prevista para o mês de setembro, segundo fontes ligadas à marca. No exterior, a Master Ride 150 é oferecida com motor monocilíndrico de 149 cilindradas, refrigerado a ar e é carburado, capaz de entregar 11,2 cv de potência a 8.000 rpm e torque máximo de 1,16 kgfm a 6.000 giros. A versão brasileira deve ter injeção eletrônica, o que elevará um pouco os números da motoca. Sobre o valor, alguns sites estão especulando que ficará em torno dos 14 mil reais no máximo, pois tem detalhes como bancos separados para o piloto e garupa, rodas de liga leve com desenho exclusivo, baús laterais de fibra e um acabamento mais sofisticado. Além da Master Ride 150, a Raul Ju deve lançar por aqui a Trail NK 150, mostrada no último salão duas rodas e que chegará para disputar mercado com a Honda Broiz e a Marra Crosser, mas ainda não há previsão e nem confirmação de sua estreia. Assim que a empresa divulgar todos os números e detalhes da moto, com certeza vamos mostrar aqui no canal. E você, o que achou da motoca apesar de poucos detalhes divulgados? Gostou do modelo? Deixe sua opinião nos comentários, deixe o like e não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto, valeu!